Celulite não tem cura, sinto muito informar a vocês que não tem cura. Celulite é um processo que você consegue melhorar com os tratamentos, mas é um processo contínuo de mudança de alimentação, de hábitos, de atividade física e de tratamentos. Você consegue segurar o processo e melhorar um pouco, mas curar, curar e ficar sem ela é impossível. O que você consegue melhorar?